E aí, meu povo, como é que tá? Tudo beleza? Tudo em ordem? Tudo em cima? Tudo firmeza? Tudo suce? Espero que tudo tranquilo por aí, que vocês estejam firmes e fortes aprendendo português. Conte comigo, ok? Vídeo super curto aqui para vocês falando sobre quatro coisinhas, ok? Como usar em português, que é a mesma coisa, é somente uma variação de dizer igual em português. Que seria igual, como, que nem efeito. Então você tá lá conversando com seus amigos e você vê uma situação que é semelhante ao que já aconteceu, é a mesma coisa e você fala, é igual aquele cara que a gente conheceu na semana passada, que faz isso também. A cara é igual a ele, igual a fulaninho. Ok, isso tá muito parecido com o espanhol, então continuando. Ainda parecido com o espanhol seria o como. Ah, tá como o meu irmão que gosta de fazer isso. Você é como o meu irmão que gosta de fazer isso. Você é igual ao meu irmão que gosta de fazer isso. Agora a gente vai para a parte que é diferente. Então, eu encontrei uma pessoa semana passada que tava me contando a experiência viajando por outro país e foi que nem você. Tipo, viajou e não sei o que e tal e conseguiu conhecer a pessoa. Ou seja, a experiência dessa pessoa foi que nem a sua. Foi igual a sua. Que nem a sua. Você vai escutar isso em português. Esse que nem em português. Ah, que nem eu que gosto de fazer isso. Ah, que nem você que foi para tal país. Tipo, que nem tal pessoa. Eu não escuto isso em espanhol. Tipo, ah, você está que nem fulanito, que nem não sei o que. Não, que nem em português. E a outra também é feito alguém. Ah, você está feito o meu professor de inglês. Que sempre falava sobre isso. Então, alguém me conhece. Eu começo a dar aula de português e essa pessoa fala. Nossa, você está feito o meu professor. Que sempre está martelando nesse detalhe de aprender o idioma. Você está feito fulaninho. Você está feito aquelas pessoas que não aguentam escutar um comentário. Então, você está com aquelas pessoas. Você está igual àquelas pessoas. Você está que nem aquelas pessoas. Lembre-se que é muito diferente você saber alguma coisa de você pôr em prática o que você sabe. Aquela velha história do vocabulário passivo e vocabulário ativo. Eu posso ver uma pessoa, como acontece no seu idioma nativo. Você vê a pessoa falando em espanhol, ou seja qual for o seu idioma nativo, você entende perfeitamente a capacidade de oratória dessa pessoa, tal. Como formula as ideias. E você, cara, eu entendo tudo. Mas eu não consigo fazer a frase da mesma forma. Eu não consigo falar dessa forma. Mas por quê? Porque você entende mais naturalmente, você entende mais do que fala. Você tem mais vocabulário passivo que vocabulário ativo. Não tem como ter mais vocabulário ativo que passivo. Mas você pode diminuir a distância. Ok, eu vou aprender essas novas palavras e vou fazer todo o possível para implementar essas palavras quando eu estiver conversando com as pessoas. Então, na próxima vez que eu for falar igual, eu não falo igual porque é muito... é igual a espanhol. Você fala que nem, você fala feito, dependendo do contexto. Você também percebe esse detalhe, esses detalhes, quando estiver escutando português nas conversas. Ah, ela usou feito e não sei o que agora. Ela usou que nem. Então é algo que se usa muito e muito nesse contexto. E você aplica. Grande abraço aí para vocês. Até o próximo vídeo, já sabe, recomendo o conteúdo. Como eu sempre falo, ajuda demais a mim e a outras pessoas também que estão aprendendo português, ok? Para que eu continue trazendo mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até a próxima. Fui!